Bom dia senhoras e senhores inscritos nesse canal, hoje é terça-feira 26 de maio de 2020 e como sempre eu faço, trago notícias aqui dos Estados Unidos a respeito desta organização criminosa chamada Uber e essa porcaria aí continua demitindo, hoje está aí sendo replicada na mídia americana em todas as jornais, televisões que a Uber está cortando aí mais 600, Uber corta 600 empregos, olha bem, na Índia com pandemia de coronavírus prejudicando os negócios, então aqui saiu na CNN Business, então essa porcaria não para de diminuir de tamanho e vamos ver se desaparece até o fim da pandemia, trago uma outra matéria aqui também que ele está dizendo que nobody is making money in this business, olha bem, aqui está dizendo aí o seguinte olha, ninguém está fazendo, ninguém está ganhando dinheiro nesse negócio, aí ele está se referindo a Uber Eats um negócio de entrega, o CEO da Uber defende uma possível fusão do GrabHab, é meio a críticas às negociações de fusão relatadas pela imprensa, então eu já tinha trago aqui, né, feito menção a essa GrabHab que ele está querendo encampar lá e os legisladores já estão tentando barrar isso aqui então eu gostaria de compartilhar essa matéria aqui, né, do Business Insider, Markets Insider assinada por Graham Rapier, o CEO da Uber, Dara Cochacharri, esse canalha é mentiroso esteve no Decode, que aqui está sendo reproduzida aqui essa matéria aí deu entrevista aqui para uma menina, aqui uma jornalista chamada Cara Swisher na entrevista, Cochacharri defendeu qualquer possível acordo no espaço de entrega de alimentos então vai fundir lá, seria a fusão, né, uma joint venture aí, né, da Uber Eats com a GrabHab que eu espero que não saia, subestimando as preocupações de alguns legisladores sobre lucro pandêmico eles estão aproveitando a pandemia para meter a mão lá no bolso dos, tanto dos entregadores, né, dos motofretistas os entregadores de carro e dos restaurantes também então, não acredite nessa gente aí, porque esse pessoal, eles não estão afim de compartilhar ganhos com ninguém eles estão só querendo encher o bolso e explorar, explorar os outros então, veja bem, para que alguém tenha lucro entregando refeições ou mantimentos ele diz, tudo se reduz a escala, então já tinha falado aqui dos ganhos em escala ele precisava absorver essa GrabHab aqui para poder ter escala de ganhos o medo de a Uber controlar até 90% do mercado de entregas também é exagerado, disse ele que eu falei aqui, na fusão, eles iriam ficar com 55% do mercado, é a primeira vez que se fala aqui em 90% os pedidos de um Uber e o GrabHab combinados possam controlar até 90% do mercado de entregas de alimentos são exagerados, de acordo com esse canalha mentiroso o executivo chefe da Aracochechare todos os mercados entregam ele está falando que todo mundo entrega e que as entregas são muitas e que não faria sentido acusar aqui essa fusão de controlar 90% do mercado esse mercado é muito mais amplo do que algumas pessoas estão apresentando os restaurantes entregam diretamente esse mercado ficou maior eu acho que essa entrega de alimentos e itens essenciais para casas é um mercado enorme e eu não vejo nenhum ou dois com 90% desse mercado canalha, ele vai tentando enrolar o entrevistado com essa ladainha dele então veja bem dependendo das estimativas que você lê a potência de entrega pode comandar mais de 50% do mercado dos Estados Unidos foi o que eu falei ainda assim, quando os relatos das negociações começaram a vazar a reação veio rapidamente dos legisladores democratas que chamaram a atenção que chamaram a ação não confirmada de aproveitamento pandêmico e instaram os órgãos reguladores federais a examinar qualquer acordo futuro então estão corretíssimos aqui deputados e senadores democratas que já estão aí alertando o pessoal lá que seria lá o CAD deles, né sempre temos que nos preocupar com a preocupação deles olha bem a afirmação desse canalha porque essas são pessoas importantes que você deveria ouvir não houve em Patavina nenhuma, tá disse Cocha Charri soma uma empresa altamente regulamentada e localmente regulamentada há muito tempo e continuará sendo mentira, nunca foi regulamentado Patavina nenhuma se a preocupação vier de parceiros de restaurantes garantir que o negócio de restaurante seja sustentável e que eles possam crescer se a preocupação vier dos entregadores sendo pagos é uma grande preocupação se é de pessoas que podem pagar isso né, os clientes a comida sendo acessível e disponível para todos estamos alinhados nessa direção Patavina nenhuma não está alinhado com coisa nenhuma portanto o negócio em si deve ser sustentável e deve ser sustentável de uma maneira que funcione para restaurantes funcione para entregadores e para as pessoas que estão pedindo os alimentos e também para quem? para as empresas mentira, ele só quer explorar as pessoas aí e os restaurantes então as coisas estão indo mudar e nós definitivamente ouviremos as opiniões dos reguladores mentira, não houve coisa nenhuma aqui com referência a Durdesh e ele estava falando aqui que a Durdesh que é uma outra empresa de entrega estava passando a mão estava roubando as gorjetas a dos entregadores havia concorrentes que estavam meio que brincando com a gorjeta sendo parte dos ganhos disse ele nunca fizemos isso não faremos isso ha 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 a Uber está roubando centavos dos motoristas quando a corrida dá lá por exemplo sete a sete reais por exemplo e cinquenta e cinco centavos eles estão pagando sete e cinquenta rouba cinco centavos dois centavos um centavo porque de grão em grão essa quadrilha enche enche o papo né de tanto roubar dos motoristas dos entregadores para finalizar o vídeo podemos melhorar? sim mas estamos construindo esse negócio da maneira certa disse Cocha Charre e acho que quando temos um diálogo com os reguladores a imprensa responsabiliza todos acho que esse é o poder da imprensa e isso é uma coisa boa acho que as pessoas descobrirão que somos um dos bons atores acredita vai acreditando e à medida que expandimos esse negócio podemos estabelecer um padrão que outros possam seguir canalha canalha mil vezes canalha é mentiroso fica aqui o compartilhamento dessas dessas matérias lá de fora e eu gostaria de agradecer a audiência se você gostou desse vídeo deixe seu like podendo inscreva-se nesse canal tenha um bom resto de terça-feira muito obrigado obrigado